Então vamos começar com a nossa tier list dos agentes de Valorant Nossa tier list atualizada com Chamber Primeiramente, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de dizer pra vocês A primeira delas é que essa tier list aqui, esse tier list maker Por algum motivo ele duplicou vários agentes Então obviamente nós não vamos usar agentes duplicados, né? Nós vamos simplesmente manter aí a nossa tradição de colocar só um de cada um Tem uma outra coisa também que eu quero dizer pra vocês, tá? Eu vou usar todas as tier lists aqui, vou usar todas as tiers, tá? Vocês podem ver que dessa vez nós temos S, A, B, C, D e F A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês Quem tiver no A é excelente Quem tiver no A é excelente Eu só vou botar no S agentes que eu acho que são tão bons, mas tão bons que talvez precisem de um nerf Entendeu? É isso que eu estou pensando, entendeu? Na minha cabeça fazendo essa tier list Então, ah, o agente é muito bom, por que ele não tá no S? É porque no S pra mim os caras são tão bons que precisam ter um nerf Então se você pegar essa tier list daqui pra cima você já tá muito bem servido D e F não preciso nem dizer que, né? Não gosto E eu vou começar botando no S aqui Dois agentes que na minha opinião eles precisam ser avaliados pra ver se eles vão tomar algum nerf A primeira é a Astra e a segunda é a Sky São esses dois agentes aqui que na minha opinião são os melhores pra se utilizar no jogo Que você dificilmente vai pensar em alguma comp sem utilizar esses dois agentes Não digo nem um ou outro, eu digo os dois mesmo, inclusive E por que que eu acho que eles precisam de um nerf, tá? Primeiramente eu vou falar com relação a Sky Eu já falei isso num vídeo anterior sobre a Sky Eu acho que eu fiz um vídeo, inclusive, sobre a Sky, né? O vídeo era dedicado a Sky E eu comentei que a Sky tem uma peculiaridade que nenhum outro agente tem Que é o fato de todas as bangs dela poderem ser uma Pop Flash Pra quem não sabe o que é uma Pop Flash, eu já falei em outro vídeo dedicado a Sky Vou deixar o card aqui de repente aqui em cima Aí esse lance aí de todas as bangs da Sky poderem ser uma Pop Flash É um negócio que, na minha opinião, é um negócio um pouco overpower É um negócio um pouco... Eu não sei dizer se não é saudável pro meta como um todo Mas nenhum outro agente tem Os agentes, eles têm, tipo, Pop Flashes que eles podem fazer de longe, de média Ou de curta distância O próprio Kayle, que tem duas formas de bangar A bang curta e a bang longa Ele não tem essa volatilidade de Pop Flash que a Sky tem E, ah, mas nerfaram o tempo que ela pode ativar a bang Cara, não houve nerf basicamente, continua a mesma coisa Então, na minha opinião, a Sky, fora todas as outras qualidades que ela tem Que eu já tô falando há muitos vídeos de tier list A Sky, ela é excelente pra coletar informação com o lobo Ela cura, ela coleta informação com a própria bang Ela tem também, ah, agora me fui Ah, os repolhos dela, né, o ultimate dela Que coletam mais informação ainda A Sky é um agente excelente Só que esse negócio aí da Pop Flash a qualquer distância Me pega um pouco E a Astra, cara A Astra é um agente que a gente viu basicamente em todos os times do Champions O Valorant Champions É um agente que é o melhor controlador que tem disparado Se você não tá vendo muitos controladores na sua fila ranqueada É porque é um controlador muito difícil de usar, né Só que é um controlador que quando você tem no seu time Você dificilmente sente sequer a falta de um sentinela Então, às vezes, eu não sei se é bem o nerf que a Astra precisa Eu posso estar enganado, tá Mas essa é a minha opinião preliminar Inclusive, se você discorda Você pode deixar nos comentários sem problema nenhum Mas eu acho que talvez a Astra tenha um número de funções muito grande Principalmente na defesa Você invadir bombes que são controlados pela Astra É uma tarefa um tanto quanto cruel, eu diria Ah, mas é só não ir no bombe da Astra Exatamente, daí ela pode colocar uma estrela no bombe A e no bombe B Porque não tem um range Ela pode colocar estrela em qualquer lugar do mapa Então, tá tendo pressão na A Ela vai lá e coloca estrela na A Tá tendo pressão na B Ela vai lá e coloca estrela na B Tá tendo pressão no meio Ela vai lá e coloca estrela no meio Eu não sei se ela tem muitas possibilidades de funções Abrangendo uma quantidade desproporcionalmente grande do mapa Você pega uma Killjoy, por exemplo Uma Killjoy fecha um bombe inteiro Só que se ela fechar um bombe inteiro, ela não fecha o outro E dificilmente ela vai fechar uma região do meio, por exemplo A Astra não A Astra faz o que ela quiser em todos os bombes Ó, a Ibsal tem que ser muito bem jogada Sim, mas o pessoal já tá jogando muito bem com ela Agora já chegou um momento em que a Astra está virando uma personagem que é muito estudada e utilizada Então, vamos colocar ela no S aí, tá? Se ela não precisa de nerf, pelo menos ela tá muito acima dos outros agentes Agora descendo para a região A, a Tira A, vamos colocar a JET Talvez, talvez não, acho que sim, é a melhor duelista que tá tendo Quebra de mira com dash, ótima pra usar o Operator Tem as Smokes pra adentrar e infiltrar em um lugar que ela quiser Muito boa a gente pra fazer qualquer tipo de entrada em qualquer lugar Imprevisível em muitos casos Não tem muito o que comentar sobre a JET Acho que a JET nós já comentamos bastante em vídeos de tier list Outro que nós comentamos bastante em vídeos de tier list vai estar aqui também é o Sova Sova, curiosamente tem sido preterido até no Champions pela Sky Não vou tirar a razão de quem escolheu porque realmente a Sky tá bombando Mas o lance do Sova é que o Sova, aparentemente Os spots do Sova, os lugares onde ele toca Essas flechas estão começando a ficar mais previsíveis E o pessoal tá começando a se antecipar muito a eles E isso não vai fazer ele descer pro B, tá? Ele vai continuar no A porque ele ainda é excelente pra coletar informação e adentrar bom Mas é curioso ver como o Sova, apesar de continuar bom Apesar de continuar sendo um ótimo agente Ele curiosamente não tá tendo a mesma força que antes, né? Digamos assim E agora, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, cara Temos aí um retorno aí de um agente Que eu não pensei que fosse ver tão cedo Nas tiers mais altas Que é o Cypher, cara O Cypher, ele voltou muito forte no Valorant Champions Galera tá usando muito bem o Cypher Galera tá descobrindo uns spots novos de cordão, né? E, cara, o Cypher, ele tá realmente tendo um retorno bem bacana nas ranqueadas também A impressão que me dá é que o pessoal esqueceu como se joga contra Cypher Depois de tanto tempo, o pessoal sem picar Cypher E aí agora todo mundo tá caindo nas traps dele Não sei se é questão de tempo até o Cypher descer Mas o Cypher está realmente voltando aí aos poucos Eu tô vendo muito ele nas ranqueadas Eu tô vendo, vi muito ele no Valorant Champions O pessoal usando bastante Tem alguns sim, óbvio Tem alguns spots, alguns mapas De repente que o Cypher não se sai tão bem Mas aí é pra todos os agentes, né? Tem, por exemplo, na Bind você não pega Astra, né? Você pega Brimstone, né? Tem essas singularidades aí, digamos assim E, cara, outro herói que eu estou vendo muito, mas muito, mas muito, mas muito Cara, é a Viper A Viper, logo depois da Astra, é a controladora do momento A Viper tá sendo muitíssimo utilizada Acho que ela foi um dos personagens mais utilizados no Valorant Champions Em Breeze, você não joga Breeze sem ter uma Viper No... na Fracture, a Viper é fortíssima Todos os outros mapas a Viper desempenha um ótimo resultado Eu só colocaria... eu só acho... não acho ela tão forte Na Raven, tá? A Raven, eu acho que é um mapa que talvez Você vá preferir outros personagens De repente você toca um controlador a menos Ou até usa a Viper, só que mais como de sentinela Mas a Viper tá tendo aí um retorno bem bacana, bem forte Tá sendo legal ver aí o jeito que o pessoal tá utilizando a Viper Agora nós vamos continuar aqui Na região B, eu tô vendo alguém subir... eu tô vendo dois personagens subir, na verdade, tá? Eu tô vendo bastante o Brick subir e o Brimstone subir Por que que eu estou vendo esses dois personagens subindo? O Brick, principalmente depois que chegou a Fracture E depois da atualização dele com relação ao Sokão Ele tá sendo um excelente counter de Killjoy O Brick é um excelente counter de Killjoy E a Killjoy tava muito forte A Killjoy estava fortíssima A Killjoy, inclusive, tava Rank S em algumas das minhas sharelists passadas, né? E ele tá counterando a Killjoy de uma maneira absurda Muito, muito, muito incrível E eu tô gostando bastante de ver isso Então, o Brick também tá sendo um ótimo personagem pra jogar na Fracture Ele se adaptou muito bem à Fracture Ele se adaptou muito melhor do que eu pensei Ainda tem alguns mapas que não é excelente ver um Brick assim Mas, por exemplo, alguns outros mapas o pessoal já se adaptou Como, por exemplo, Brick na Raven A VKS utilizou Brick na Raven Não venceu aquela partida, mas o Saci jogou muito bem de Brick na Raven E a gente vê outros times também utilizando Brick na Raven Inclusive, deixando de utilizar outros iniciadores como o Sova e o Sky pra pegar um Brick Então, eu acho que o Brick ele tá bem forte Tá bem interessante esse utilizar Tá tendo um comeback bacana E o Brickstone também tá tendo um comeback bacana Principalmente por causa da Bind O pessoal está utilizando o Brickstone aí De maneiras bem interessantes na Bind O Brickstone, eu acho que é o principal controlador disparado na Bind E eu tô vendo ele sendo bem utilizado em outros mapas também Por causa do poder de explosão dele O Brickstone, ele tem um poder de explosão com relação aos Smokes Que nenhum outro agente tem Porque ele consegue tacar três Smokes direto Ou duas, que seja, num clique só Instantaneamente Elas caem, tipo, em dois segundos você já tem duas Smokes colocadas onde você quer Então o pessoal tá aproveitando bastante isso pra fazer rushes mais explosivos Então o Brickstone tá bem interessante Tá bem interessante de ver aí o pessoal utilizando o... né Aí outro personagem que está sendo bem utilizado aí É a Sage, na minha opinião A Sage tá sendo uma personagem bem inteligentemente utilizada pelos outros jogadores Ela consegue fazer aí o anti-rush, a parede e a cura e o res, né De ressuscitar os personagens Isso aí não é nenhum mistério pra ninguém Só que o pessoal tá utilizando a Sage de uma maneira Menos... é... como é que posso dizer pra vocês? Menos imprudente Porque o que acontecia antes O pessoal pegava uma Sage e achava que era duelista Agora o pessoal já tá começando a entender que a Sage é um personagem Pra você adotar uma postura menos ofensiva E mais, de repente, puxada pro suporte Então eu tô gostando do jeito que o pessoal tá utilizando a Sage aí Nas ranqueadas principalmente A Sage, ela... não lembro direito De repente alguém pode me corrigir Mas eu não lembro muito de ter visto muita Sage no Champions Não sei se ela foi muito picada Eu acho que de repente não Mas eu sei que nas ranqueadas o pessoal tá fazendo um trabalho bem interessante com parede Seja pra after plank, seja até pra plantar Seja pra limpar espaços Seja pra não utilizar ela de início Segurar ela um pouquinho pra que ela dure mais tempo E assim você consiga ter um controle de mapa melhor Então, Sage no momento Tá sendo um agente bacana aí Que tá sendo bem utilizado nas ranqueadas Outra agente que eu coloco no B Pra finalizar aqui a B é a Killjoy Killjoy não é mais uma top tier como era antes Eu acho que ela tá sendo bastante alterada ultimamente Eu não tô vendo mais a força que a Killjoy tinha antes De segurar bombes sozinhas e tudo mais Ela ainda tem as suas virtudes Ela ainda tem uma coleta de informação bacana Que ela armou boa e torretinha Mas eu não sei Eu sinto que a Killjoy está descendo ranks aqui Entendeu? Eu sinto que ela está descendo posições É a minha impressão, né? Agora descendo pra tier C Eu vou colocar aqui o Omen O Omen já foi tier S também Já foi um dos mais utilizados Aí com o advento da Astra E com a surpreendente ascensão do Brimstone e da Viper O homem ficou preterido, né? O homem ficou lá pra trás Ele não é um agente ruim, tá? Eu não estou colocando ele no ser por ele ser o ruim Eu estou colocando porque existem opções muito melhores Ele não é o melhor agente em nenhum mapa O melhor controlador no caso Não tem nenhum mapa Que o Omen seja o melhor controlador Se você é um main Omen Você consegue fazer boas jogadas de Omen Beleza, você vai ser um bom jogador de repente Só que no mais, no mais Eu diria que o Omen é um C Eu diria que o Omen é um C Não deixaria de pegar nenhum outro controlador pelo Omen Aí continuando no C aqui Tem a Haze Haze que já esteve muito alta aqui nessa tier list Eu acho que a Haze é uma personagem interessante aí Pra você conseguir limpar cantos Principalmente, eu já falei várias vezes Que é uma personagem legal de fazer entrada em Por exemplo, o rato da Raven Quando você está indo avançar Ela é o melhor personagem pra limpar o canto do rato Sem correr nenhum risco Mas eu acho que a Haze, ela está Assim como os outros agentes Ela está começando a ficar manjada Eu não sinto como se a Haze Eu não sinto como se o poder de entrada da Haze Fosse suficiente pra tirar a utilidade de outro jogador Eu não deixaria de pegar um iniciador Ou um outro controlador pra pegar uma Haze Por exemplo, eu não sinto que o impacto dela é tão forte Ela tem uma boa entrada Ela limpa cantos Ela faz um trabalho interessante de entrada Não sinto que ela tem mais aquele mesmo impacto De anti-rush na defesa, por exemplo Não sinto que ela tenha a mesma imponência de antes Principalmente com meta de dois duelistas E ficando cada vez mais pra trás Então, eu acho que a Haze está ficando pra trás Assim como está ficando a Reina A Reina também é uma personagem Que está começando a ficar mais pra trás Tem que se ter um personagem no seu time Que seja bom pra abrir bomba e quebrar mira Essas coisas Mas esse personagem sempre vai ser a Jett Esse personagem, via de regra, sempre, sempre, sempre vai ser a Jett Entendeu? Então, eu acho Na minha humilde opinião Que se você for montar um time E tenha em vista Tanto o ataque quanto a defesa E é isso que deve ser feito em todos os times Você vai querer um duelista apenas Pra você ter mais utilitárias Que vão te ajudar tanto na iniciação Quanto na defesa Ou execução no geral E esse agente, na minha opinião, sempre vai ser a Jett Agora, sobraram quatro agentes Se os meus olhos não me engano Cara, o Kaio era um personagem Que antes do Valorant Champions Eu estava decidido a colocar ele no D Só que eu vou subir ele pro C Porque ele está sendo muito bem utilizado Em execuções Em execs, né? Não tem como eu levar em consideração Só as filas ranqueadas E não levar o Valorant Champions Em consideração Porque o Valorant Champions É o que nós temos de mais profissional Então, eu tenho que levar isso Na minha análise E da mesma forma Eu não posso só levar o Champions E esquecer as filas ranqueadas Porque no final do dia Quem determina os pilares do nosso jogo São os jogadores que jogam todos os dias As filas, né? Então, uma mescla dos dois Colocaria o Kaio na C Porque o Kaio é muito mal utilizado Por sinal Ele é muito mal utilizado E pouco utilizado Nas filas ranqueadas Na minha opinião Só que Ele é utilizado com maestria Nos campeonatos de times profissionais Então Eu vou colocar o Kaio no C O Kaio tem um potencial bem bacana De fazer execuções legais Principalmente quando você sabe Onde é o posicionamento De determinados agentes Em determinadas partes do mapa O pessoal no Champions Estava utilizando o Kaio muito bem Isso aí me fez aumentar um pouco A percepção que eu tinha desse agente O Kaio é um personagem que De repente no futuro A gente possa estar vendo Sim, ser bastante utilizado Assim como a gente não vê Sky e Astra E agora a gente vê o tempo todo Então de repente O próximo a subir de Tears aqui Pode ser o Kaio, né? Não se sabe Eu vou fazer agora A tier list de um personagem Que mora no meu coração Que vocês sabem, né, chat? Eu sou main chamber Eu sou main chamber Eu só estou jogando de chamber Eu literalmente só estou jogando de chamber Porque é um personagem Que me diverte muito Eu gosto muito da mecânica dele Eu acho muito divertido É um personagem que eu consigo até contribuir Para o time utilizando as mecânicas Do jeito dele Mas me dói muito Porque eu vou ter que colocar ele no D Porque, primeiro de tudo Eu não vi chamber no Mundial Porque eu não podia usar Você não podia usar chamber no Mundial Então não temos nenhuma referência De jogos profissionais Logo, a única referência que eu vou ter São de filas ranqueadas E o que a gente vê de chamber Nas filas ranqueadas É uma tristeza Pessoal utilizando chamber Para fazer play Ridícula Mas plays ridículas Porque ele acha que o teletransporte Vai salvar a vida dele Só que daí ele esquece Um dos princípios básicos do Valorant Que é Não adianta a skill que você tenha Você tem que acertar tiro E aí os caras tentam fazer Umas coisas bizarras Os caras não utilizam Uma das melhores funções do chamber Que é o alarme, cara O robozinho do alarme Aquele que causa lentidão Que detecta automaticamente O pessoal não utiliza Eles guardam Eles morrem com aquilo no bolso O pessoal utiliza mal A ult E a Eu falo xerife, né? Mas é a pistola do chamber lá Que ela quer uma habilidade O pessoal utiliza muito mal Eu não vejo o pessoal Utilizando a pistola dele Sem ser no pistol Entendeu? Eu não vejo Ah, Renan Mas em que outras ocasiões Você utilizaria a pistola do chamber? Round eco Você utilizaria em round eco Você utilizaria em contra eco Você utilizaria Ela em várias situações Eu vejo o pessoal Com medo de pegar O operator dele A sniper dele Que é a ult dele No eco Sendo que na minha opinião Aquela arma foi feita pra eco Vendo o pessoal Utilizando o chamber Hoje em dia Eu coloco ele no D Por que eu não coloco ele no F? Porque o chamber Apesar de estar sendo mal utilizado Ele tem mecânicas boas Que as vezes eu vejo O pessoal utilizar Que é o fato de você Poder utilizar Aquele seu alarmezinho O alarme do chamber É excelente Pra você conseguir Deixar um canto Desprotegido De tiro E pegar a informação dele Ao mesmo tempo Então aquilo é excelente É uma ótima habilidade Pra um sentinela E tem também a questão Da economia Chamber é um ótimo personagem Pra gerir a economia O pessoal tá gerindo Muito mal A economia Tá gerindo muito mal Não tá utilizando a pistola Não tá utilizando a operator Da forma que ele vai utilizar Só que É um excelente personagem Pra você gerir a economia Você consegue dropar a arma Pros seus amigos Porque você conseguiu Gerir a economia Do seu personagem De uma maneira competente É um personagem bom TP dele É bom ou é ruim Depende Depende de como você vai utilizar Porque ele faz um barulhão Faz Então Eu acho que o TP dele A melhor forma De você fazer isso É você conseguir pegar Picks off angle Mas no geral é isso D Falei muito do chamber Porque me dói muito o coração Colocar ele no D E aí nós temos agora Do ladinho do chamber O Fênix Fênix se não me engano Junto com o Yoru Que eu já avance Vou colocar no F Se não me engano O Fênix e o Yoru Foram os únicos personagens Que não foram picados Por nenhum jogador Durante o Valorant Champions E isso não é por acaso O Fênix e o Yoru Eles são personagens Que estão muito defasados O Yoru Eu não preciso nem comentar Ele vai receber um buff agora? Vai receber um buff agora Vai sim Porém Será esse buff suficiente? Vamos saber no futuro Eu estou colocando o Yoru no F Antes do buff Porque não mudou nada Continua a mesma situação Ele que era bom antes Na brisa agora Nem na brisa é mais Então eu vou colocar o Yoru no F E o Fênix Eu não vou colocar o Fênix no F Porque ele ainda tem Alguma serventia na D O Fênix ainda Ele tem o lance De você poder fazer Uma entrada com uma bang E uma parede Legal Interessante No meio da partida Vai ficando manjado Porém Não tanto E a ult do Fênix Também é interessante Os anos A ult do Yoru É interessante Não tanto Quanto a do Fênix Eu acho a do Fênix Muito mais bacana Eu acho que a do Fênix Você pode ter aí Um entry De qualidade Bem mais Do que você teria Com um Yoru O entry do Yoru Dependendo de quantos estão no bomba Ela pode não ser tão interessante Mas no mais É isso A minha tier list final É essa Se você concorda Se você discorda Sinta-se Muito à vontade Para comentar Eu gosto Quando a gente comenta E troca uma ideia Sobre as nossas Diferentes opiniões Então fiquem à vontade Essa é a minha tier list final Eu diria que daqui pra cima Tá bom E daqui pra baixo Tem que melhorar Então é isso